o lobisomem que eu amava falando em camiseta lobisomem na promoção, tem luminária lobisomem também, falando em lobisomem vamos ver, ela amava um lobisomem relato impressionante ainda tá aqui é uma moça né, boa noite Ana devo expor aqui que após conhecer seu canal e o do Matheus, me tornei uma verdadeira investigadora de casos paranormais ocorridos na família só pra ter o que contar pra vocês, e todos os assombrados também, claro, logicamente pesquiso a fundo e interrogo vários entes da família a fim de constatar que o que me foi relatado é realmente verídico antes de começar, eu já deixo de sobreaviso que todos os nomes contidos nesse relato já foram devidamente trocados, muito obrigada pois bem essa incrível história chegou até mim, num ambiente um tanto inusitado, o cemitério sim, foi no cemitério mais precisamente nesse dia 2 de novembro passado durante uma visita que fiz ao túmulo dos meus familiares que reencontrei a minha tia Anastácia, uma velhinha de 78 anos de idade, a chamo de tia devido a um costume familiar na verdade ela é irmã da minha avó paterna então, pela lei da natureza isso faz dela a minha tia avó, correto? entre tantas conversas, orações e acendendo velas acendimento de velas fiz um comentário sobre o outro lado da vida ou seja, o que acontece após a morte que despertou nela o desejo de me expor algo incrível que se passou quando algo incrível que se passou quando ela estava no auge de sua juventude mais precisamente nos seus 15 anos de idade e eu fiquei ali sentada no túmulo mesmo pois este era uma pequena capelinha fechada a qual podemos entrar velar os nossos entes queridos e sentar um pouco para refletir nos bancos de alvenaria existentes dentro dessa capelinha particular mesmo fiquei ali sentada enquanto a minha tia Anastácia me contava suas experiências com o sobrenatural o ano era 1940 minha tia avó Anastácia com 15 anos dividia sua humilde casa de paredes frágeis e telhados simples com mais 3 irmãos menores seu pai agricultor e sua mãe dona de casa moravam em um distrito rural distante no estado da Paraíba mais precisamente localizado em um minúsculo município denominado de Soledade no sertão da Paraíba era bem quente deserto e sofrido viver ali devido a distância de tudo escola comércio principalmente água potável tudo exigia de todos andar léguas de estrada de chão batido para conseguir alcançar algo inclusive a distância de uma casa em relação a outra dava mais ou menos uma hora de caminhada conta a minha tia que todas as noites ela tinha estranhos sonhos nesses sonhos ela via tudo como era realmente ou seja a casa a rua a pequena criação de galinhas o terreiro em frente a casa o seu pai a sua mãe e seus irmãos dormindo tudo era como é realmente na vida real porém havia uma diferença tudo estava sob uma luz azul é aquilo lá que eu falo gente uma fraca luz azul iluminava o modo como ela via tudo em sua casa e nos arredores ela conta também que caminhava durante horas pelas ruas desertas e que parecia ser noite mas ela não sabe ao certo afirmar com certeza pois como tudo era iluminado por uma fraca luz azul era difícil distinguir noite e dia e foi em uma dessas caminhadas noturnas que ela o viu escondido entre as laranjeiras olha lá lubisome laranjeira de novo eu que não vou plantar pé de laranja na minha casa não escondido entre as laranjeiras que ficavam por trás da cerca de arame de um dos vizinhos mais próximos de sua casa de longe Anastácia viu um amontoado de pelos negros muito alto muito largo aparentando uma certa robustez e esses pelos esvoaçavam conforme o vento naquele ser imóvel atrás daquele tronco de árvore foi quando uma pata enorme entrelaçou a frente do tronco da laranjeira que em comparação a largura daquela pata tornava-se insignificante e lentamente aquele ser torceu para a direita o pescoço projetando a enorme cabeça de fera espreitando por trás daquela árvore minha tia conta que seus olhos eram grandes e de um amarelo brilhante igualmente a pupila dos gatos quando expostas à luz conta ela que mesmo em meio àquela escuridão azul era possível sim ver de longe o brilho daquele olhar mesmo estando a uma distância considerável um tremor de medo e horror e um arrepio percorreu todo o corpo dela que não pensou duas vezes deu meia volta e saiu correndo o mais forte o mais rápido que seus músculos de menina conseguiam exigir de seu corpo e pro pavor dela ao vê-la correndo esse ser rosnou muito alto semelhante a um rosnado de um cachorro pronto para atacar e pôs-se a correr atrás dela pulando o cercado e galopando atrás da jovem conta minha tia que o bater de suas patas no chão de terra batido fazia um barulho seco abafado e cada vez esse barulho estava mais próximo dela ela tentava correr o mais rápido que o seu corpo já cansado conseguia era como se as suas pernas não tivessem a força suficiente para acelerar mais foi quando ao longe ela avistou sua pequenina casa e pôs-se a correr em direção ao refúgio o mais depressa possível entrando o mais rápido que conseguiu fechando a porta em seguida e ainda afastando o sofá da sala para encostar na porta nessa hora despertou suada ofegante tremendo e após alguns segundos respirando fundo e tentando entender tudo aquilo que acabara de acontecer com ela ela ouviu e dessa vez ela estava sim muito bem acordada ouviu o uivo mais triste e alto que já tinha ouvido em toda sua vida esse uivo estava ali do lado da parede do seu quarto do lado de fora da janela ela não estava louca era um uivo e próximo de sua casa Anastácia pôs-se a rezar seguidas vezes e em suas orações ela pedia proteção discernimento e coragem para enfrentar tudo aquilo que acabara de ver e de viver e assim rezando adormeceu novamente no dia seguinte não contou nada a sua família temia ser taxada de louca por seus irmãos e acusada de invocar o mal por seus pais que eram católicos fervorosos e tudo para eles era demônios o tempo passou e com a chegada de julho mês de comemoração da padroeira santana de sua cidade arrumou-se e junto com seus irmãos e pais foi para a missa após a missa ela participara um pouco da quermesse que sempre era muito animada e cheia de comidas apetitosas para todos ali com bandas locais tocando as músicas da época e enquanto provava um delicioso pão com carne moída que futuramente com a invenção da salsicha viria a ser creio eu o nosso famoso cachorro-quente Ana, acredite ou não nessa época essa iguaria não havia sido inventada ainda já pensou que tristeza não existia cachorro-quente na década de 40 não vou procurar quando que o cachorro-quente foi trazido ao Brasil vamos procurar a história do cachorro-quente que triste comer só pão carne moída não, é bom também pois bem foi nesse momento que um compadre do pai da Anastácia se aproximou da mesa onde eles estavam e apresentou seu recém-chegado filho que estava estudando na capital João Pessoa e estava ali passando as férias de julho havia chegado fazia uma semana Bento era esse o seu nome igualmente tímido feito Anastácia mal abriu a boca para falar boa noite mas bem que a minha tia percebeu por parte dele uma olhada bem demorada fitando a sua figura que se encolhia sentada na cadeira com um pedaço de pão com carne moída na mão se fosse Ana tinha que estar solto de Deus que a boca ela está tudo suja de carne moída enfim não ela era mais fina segurando o pão com carne moída na mão após aquela noite na quermesse e com a devida insistência dos pais de Bento que dia sim dia não iam a nossa casa fazer uma visita surpresa Anastácia e Bento tornaram-se amigos andavam de bicicleta pelos caminhos de chão daquela região acompanhados dos irmãos da mesma logicamente já que naquela época era mal visto uma moça ser avistada na companhia de um jovem rapaz a sós com o decorrer dos dias ambos não conseguiam mais ficar longe um do outro mesmo sob a vigilância desleixada de seus irmãos menores sim porque minha tia Anastácia me contou que eles mais se preocupavam com o que iam brincar no momento do que vigiá-la em si a minha mãe fala isso também que eles colocavam a minha mãe para vigiar a tia dela e o namorado mas minha mãe falava porque ela falava eu chegava em casa falavam vai lá ver a sua tia aí ela chegava lá a tia falava sai daqui vai lá brincar ela falou quer saber eu tomo um xingo daqui eu tomo um xingo dali eu vou brincar onde ninguém me veja o de cá vai pensar que eu estou com eles eles vão pensar que eu estou para cá e eu vou brincar eu estou nem aí se eles vão dar um beijo ou não criança quer mais brincar mesmo então era era isso Anastácia e Bento mesmo sem confessar sem dizer uma só palavra estavam flertando enamorando-se um do outro era nítido era poupável e pela primeira vez Anastácia ganhar um presente de alguém que não fosse de sua família Bento deu a ela sua pulseirinha de braço com a imagem da padroeira da cidade foi então que Bento resolveu contar a ela a tragédia que se abateu sobre a sua família sobre a sua família e que seu pai o proibia não só a ele mas a todos da casa de tocar no assunto mas que como já confiava em Anastácia resolveu compartilhar com ela pedindo sigilo de tudo logicamente o que será conta Bento que antes dele nascer seu pai havia tido um filho fora do casamento e que este era filho de meu pai com uma mulher da vida do meu pai não peraí conta Bento que antes dele nascer seu pai havia tido um filho fora do casamento e que este era filho de seu pai é isso? essa história não foi adaptada né era filho de seu pai com uma mulher da vida uma prostituta e que por esse motivo meu pai peraí é o pai da moça que nos conta esse relato era filho de meu pai com uma mulher da vida e que por esse motivo meu pai não o assumira meu pai e que por esse motivo acho que é o pai dele não é? e que por algum motivo seu pai não o assumira mandava de vez em quando uns trocados para ajudar na criação do menino mas que assumir mesmo a paternidade nunca e esse menino foi crescendo assim largado em meio a bordéis bares bebedeira discussões e muita obscenidade 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 já que sua mãe tornara-se alcoólatra e na maior parte do tempo estava bêbada e sendo abusada por homens na frente do seu filho seu nome peraí então ele foi crescendo assim largado em meio a bordéis bares bebedeiras discussões obscenidade já que sua mãe tornara-se alcoólatra e na maior parte do tempo estava bêbada a mãe que era prostituta estava bêbada e sendo abusada por homens na frente de seu filho seu nome Marcelo com 18 anos Marcelo não respeitava sua mãe batia em mulheres arrumava brigas em bares roubava bebia estuprava era um ser desgarrado no mundo não temia nada enfrentava tudo e todos chegou a ir na casa de seu pai biológico tomar satisfações e exigir seus direitos e em meio a discussões ameaçou a esposa do seu pai que no caso era mãe do Bento e disse que ela não perdia por esperar que qualquer dia desses quando ele a visse caminhando sozinha na rua iria raptá-la violentá-la e depois a penduraria pelo pescoço em uma árvore qualquer e a deixaria secar igual carne seca ao sol que bona gente não e que seu pai só a encontraria depois de dias e que seu marido acho que é isso só a encontraria depois de dias pois até seu corpo ele ia esconder tudo isso porque Marcelo culpava a mãe de Bento por não ter tido um pai presente por sua mãe ter se tornado uma bêbada de rua acontece que após uma tentativa de assalto a uma mercearia local Marcelo fora assassinado a facadas o dono do estabelecimento e seus dois filhos o pegaram prenderam-no e o mataram amarrando-o em uma árvore e desferindo no mesmo 20 golpes de faca após sua morte sua mãe enlouqueceu afundou-se mais ainda na bebida e faleceu 3 anos depois Marcelo tinha 19 anos quando foi morto Bento contou a Anastácia que não o conheceu pois quando Marcelo morreu ele tinha 4 anos de idade mas que depois de toda a tragédia e quando ele já tinha idade suficiente para entender sua mãe narrou toda a história para ele conta a ela que apesar de toda a maldade no coração Marcelo era um jovem muito bonito que devido ao seu porte físico ele aparentava mais ter uns 26 anos do que 19 e que ele tinha uma rara condição ocular ele possuía um olho castanho e outro azul ele era branco cabelos cheios lisos e negros e sua pele e sua pele branca era queimada do sol um belo rapaz maltratado pela vida que havia escolhido maltratado pela vida que havia escolhido para si mas que mesmo assim a sua beleza não havia sido apagada Anastasia foi para casa com essa história em mente não conseguia parar de pensar em como teria sido a vida e a morte de Marcelo e de como tudo aquilo era triste ela não entendia como a história de alguém que ela não conhecia poderia ter mexido tanto com ela jantou ajudou a mãe a arrumar toda a cozinha naquele tempo após o jantar não se demorava muito para ir dormir já que todos da casa acordavam muito cedo e foi exatamente quando toda a casa dormia e ela já havia se recolhido para deitar que ouviu novamente o terrível uivo dessa vez o som aparentava estar longe sua curiosidade era bem maior que o seu medo então levantou-se lentamente abriu uma pequena fresta na janela de madeira do seu quarto ouvindo por uma segunda vez aquele uivo tenebroso abriu um pouco mais a janela e pendurou o corpo sob o parapeito da mesma projetando-se para frente a fim de espiar se aquele bicho estava próximo foi quando algo negro grande peludo pulou em direção a ela na janela fazendo com que caísse de todo o corpo em cima da cama que ficava logo abaixo da janela e quando Anastácia pretendia dar o maior grito de sua vida e acordar toda a casa e pedir socorro ao seu pai aquele ser que ela não tinha visto direito devido a escuridão do local tapou sua boca com uma enorme pata peluda e rosnou mostrando garras enormes bem próximo do seu rosto quando ela deu-se conta que estava ali embaixo daquele ser horrendo que aprendia embaixo de seu corpo e ao mesmo tempo tampava sua boca internamente ela começou a rezar pedir ajuda dos céus que a livrasse daquilo lágrimas corriam de seus olhos fechados pois ela os fechara de medo temia encarar o bicho e ele atacá-la mordê-la foi quando ele começou a farejá-la cheirava todo o corpo da menina que tremia embaixo dele então aquela besta parou e permaneceu farejando por alguns segundos o braço da Anastácia braço esse onde descansava a pulseira que o Bento havia lhe presenteado na tarde daquele dia nesse momento Anastácia criou coragem abriu os olhos e ali parada embaixo da besta ela pôde ver a imensidão que era aquele ser conta ela que ele era peludo dos pés à cabeça um pelo longo liso e grosso possuía um cheiro forte muito forte que ela não conseguiu na hora discernir que odor era aquele suas orelhas eram longas caídas uma bocarra enorme cheia de dentes e dois caninos longos igual um cão mas o que a fez palpitar de medo e surpresa eram os olhos quando ela finalmente resolveu olhar no olho do monstro já temendo ser o seu fim ela percebeu que além de brilhantes o ser possuía um olho castanho e outro azul então sem pensar muito ela soltou um sussurro quase inaudível entre as garras que o seguravam Marcelo ela falou a besta quando ouviu ela dizer esse nome saiu de cima dela foi para um canto do quarto e ficou ali parado a encarando grunindo de raiva ganindo de raiva igualmente um cachorro sentado aguardando uma ordem do seu dono ele era enorme sentado aparentava ter um metro e meio de estatura foi quando Anastácia sem pensar muito no que fazia ou dizia repetiu novamente Marcelo é você o ser uivou novamente dessa vez dentro do quarto dentro da casa acordando todo mundo foi quando seu pai levantou-se no susto e gritando pelo nome da garota entrou com tudo no quarto já com uma espingarda de cartucho na mão fazendo com que a besta pulasse a janela afora e saísse em disparada sumindo na escuridão Anastácia caiu no choro e foi levada por seus pais para dormir junto deles naquela noite sua mente era um turbilhão de pensamentos como aquilo podia ser o irmão bastardo do Bento ele havia morrido mas ela ouviu também em sonho seria possível aquele ser ter seguido e agora estar ali tê-la seguido e agora estar ali fora do sonho ela ouviu sentiu era real ou não estaria ela louca e assim muito cansada ela adormeceu no dia seguinte na hora do café da manhã ela ouvia seu pai contar e orientar seus irmãos para fecharem bem as portas e janelas à noite que um lobo guará estava solta na região e podia entrar novamente dentro de casa à procura de comida no fim da tarde quando Bento apareceu em sua casa juntamente de seu pai Anastácia o chamou em um canto da sala e baixinho e resumindo contou contou por cima que havia sonhado com Marcelo seu irmão que havia sonhado peraí no fim da tarde quando Bento apareceu em sua casa juntamente de seu pai Anastácia o chamou em um canto da sala e baixinho e resumindo contou por cima que havia sonhado entre aspas com Marcelo seu irmão e queria a opinião dele sobre tudo Bento não sabendo o que dizer indagou você deveria contar tudo isso a minha mãe ela vê coisas que ninguém mais vê e vai saber te dizer o que significa esse sonho e talvez até saiba como te ajudar a não ter mais esses pesadelos né ela sempre reza pelo Marcelo diz ela que ele ainda precisa de muita ajuda apesar dele ter morrido a tanto tempo atrás no dia seguinte junto de seus irmãos com a desculpa de andar de bicicleta Anastácia foi a casa de Bento pediu pra ele chamar a mãe e quando ela se aproximou pediu baixinho pra conversar com ela a sós queria contar a verdade que ela Anastácia havia visto sim o Marcelo mas que não era sonho que estava muito bem acordada e assim o fez dona Ana mãe do Bento chamou a garota para o seu quarto e lá Anastácia contou tudo desde os seus antigos sonhos de andanças mundo afora da visão que ela tinha das coisas tudo sob o efeito de uma luz azul até o avistamento pela primeira vez daquele ser que a seguiu em sonho e agora perseguia acordada no mundo real dona Ana mãe do Bento era uma senhora muito doce educada e gentil sorrindo ela pegou na mão da Anastácia e calmamente falou filha esses sonhos de luz azulada são viagens astrais que o seu espírito inconscientemente faz quando a matéria descansa no caso essa matéria é o seu corpo pouquíssimas pessoas conseguem fazer essas viagens lucidamente ou seja tendo o controle da situação tudo ali é real porém é preciso saber que aquele mundo ali é espiritual não é físico embora seja semelhante ao nosso mundo físico não é embora seja semelhante ao nosso mundo físico não é mesmo lá podemos encontrar parentes queridos que se foram pessoas que vagam pedindo ajuda almas desgarradas mas também podemos encontrar os bestiais Anastácia regalou os olhos de curiosidade ao ouvir dona Ana mencionar bestiais e essa continua explicando bestiais são pessoas que morreram cheias de ódio de rancor de um desejo de vingança ou de fazer o mal a alguém e por estarem em uma condição espiritual e não física e não poderem fisicamente agredir alguém da forma como gostariam de machucar acumulam uma energia tão negativa tão baixa que deixam a aparência física humana e se transformam em animais em feras em monstros bestiais é como chamamos vai depender do que aquele ser está alimentando por dentro no seu caso você viu sim o Marcelo ele tem essa aparência monstruosa porque ele não aceitou a nossa ajuda ainda eu já o vi em uma viagem astral mas ele me atacou não deixou eu ajudá-lo ele não aceita ter feito a passagem assim tão cedo e de repente como foi a morte dele por isso ele nutre um ódio muito grande por tudo e por todos agora como ele conseguiu te seguir do mundo espiritual até o nosso mundo físico isso pra mim é novidade eu não sabia que isso era possível você deve ter muita energia pra consegui-lo trazer pro nosso mundo após horas de conversas e aconselhamentos de como agir Anastácia foi embora estava decidida a tentar ajudar o Marcelo semanas se passaram e ela não ouvia nem mais um som dos uivos nem tampouco conseguia fazer suas viagens astrais embora agora quisesse muito até que em um determinado fim de semana após sua rotina de sempre de arrumar cozinha se banhar e deitar após pegar no sono e toda a casa estar dormindo Anastácia acordou com um uivo baixo próximo à janela levantou-se e na ponta do pé chegou próximo à janela e sussurrou Marcelo é você? eu posso te ajudar foi quando ela ouviu um segundo uivo e algo corria velozmente no terreiro de frente à casa Anastácia abriu a janela lentamente e viu o ser que corria feito um cão rodeando todo o terreiro levantando poeira ela aproximou-se da janela e cuidadosamente com gestos lentos subiu na escada e pulou para fora da casa o ser havendo fora correu em sua direção parecia que ele ia atacá-la então Anastácia ajoelhou-se de cabeça baixa levantou ambas as palmas de suas mãos para cima mostrando estar indefesa e começou a dizer Marcelo Deus te ama e te perdoa você está livre a partir hoje de todos os seus pecados vá em paz e quanto mais Anastácia repetia esse refrão mais ele rosnava e mostrava os dentes para ela porém ele não avançava ele não atacava e ela continuava repetindo esse mantra ensinando ensinado anteriormente a ela por dona Ana a mãe do Bento até que no auge do seu medo sim porque apesar de tudo ela estava com muito medo ela ergueu a cabeça e o encarou e disse Marcelo em nome de Jesus Cristo eu te perdoo o amor de Cristo por ti é semelhante ao meu vá em paz e o abraçou que coragem abraçou o lobisome e o abraçou nesse momento a besta parou diante da garota em silêncio sentado ali no terreiro e granil 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 com um gemido muito granil com um gemido muito alto e muito triste como se tentasse falar e não conseguisse lágrimas corriam dos olhos de Anastácia que abraçava aquele ser semelhante aos lobisomens contados das histórias de terror e baixinho próximo aquelas enormes orelhas caídas ela falou Marcelo teu espírito está pronto para receber o perdão perdoe a si mesmo perdoe a quem te machucou vá na paz do nosso salvador Jesus Cristo foi quando a pequena garota sentiu aqueles longos braços cheios de pelos a abraçando de volta ela sentiu ele a apertando contra o seu dorso peludo a respiração dele que antes era pesada e ofegante foi acalmando ficando lenta ficando quase imperceptível e ali ela foi se aconchegando abraçada aquele enorme lobisomem inerte e calmo que agora devolvia um abraço que ao mesmo tempo era quente como fogo mas também gelado como aquele queimor que o gelo faz na pele quando o tocamos por muito tempo era uma frieza quente e dormente era essa a sensação que ela descrevia e ali parados abraçados por um breve momento Anastácia sentiu amor por aquele ser medonho que um dia já foi um garoto de 19 anos é quase a bela e a fera que um dia já foi um garoto de 19 anos e repetindo as palavras Jesus te perdoa Jesus te ama ela adormeceu nos braços da fera acordando no raiar do dia deitada no terreiro de frente a sua casa sozinha sem entender muito bem o que tinha acontecido levantou-se pulou de volta a janela para dentro do seu quarto deitou-se na cama e pôs-se a chorar não sabe ela que de triste não e pôs-se a chorar não sabe ela se de tristeza ou felicidade pois no fundo do seu coração ela sabia que havia ajudado Marcelo e que nunca mais o veria novamente com o passar daquele dia no fim da tarde ela foi a casa da dona Ana e contou tudo o que ocorreu essa com lágrimas nos olhos agradeceu a Anastácia por ter ajudado um espírito que vagava perdido há muito tempo pelo mundo astral com o fim do mês de julho Bento voltou para a capital para retomar seus estudos minha tia Anastácia passou a frequentar as reuniões espíritas que a mãe do Bento fazia em sua casa tornando-se futuramente uma das principais médiuns do local e assim a vida seguiu seu curso Anastácia agora aprendeu a fazer as suas viagens astrais mais conscientes e com o intuito de resgatar almas perdidas e ajudá-las nunca mais ela ouviu o uivo tampouco viu Marcelo torcia para que finalmente ele tivesse encontrado a paz e pedia a Deus para um dia poder reencontrá-lo em um plano melhor em uma situação melhor eu creio que até os dias de hoje ela ainda anseia por esse reencontro pois a minha tia Anastácia é uma senhora solteira com seus setenta e oito anos de idade ela nunca se casou nem formou família seus filhos são os são os sobrinhos e sobrinhos netos assim como eu e filhos de amigas próximas esses eram seus pequenos como ela mesmo os chamava sobre ela e Bento nunca rolou nada além daquela paquera bobinha de férias escolares ela me conta isso hoje rindo e fazendo deboche eu creio hoje em dia devido aos relatos que vejo aqui no assombrado sobre vidas passadas que talvez quem sabe o Marcelo poderia ter sido de alguma forma em uma outra vida a alma gêmea da minha tia Anastácia ao vê-la contar sobre esse encontro inusitado com esse ser aparentando ser um lobisomem por mais absurdo que essa história pareça eu vi seus olhinhos brilharem como quem fala de um primeiro e grande amor então faço essa pergunta a todos vocês será então que todos esses avistamentos de lobisomens relatados por pessoas não passam na verdade de almas desgarradas do plano espiritual que vagam entre os dois mundos cheios de ódio e a procura de vingança de vingar-se de algo serão então todos os lobisomens bestiais essa é a minha dúvida após me contar toda essa incrível história passei minutos olhando para o rostinho da minha tia Anastácia e recapitulando tudo aquilo que ela acabara de me contar e Ana não tem como aquele brilho no olhar dela ser mentira ser invenção acredito nela fielmente e compartilho com vocês essa história incrível obrigada por contar mais uma das histórias da minha família abraço a toda família linda assombrada fica com Deus um beijo para você cara parece a bela e a fera a verdadeira bela e a fera aí ó então seria os lobisomens isso daí isso daí pessoa ruim que morreu com raiva é isso e aí vira lobisomem e a laranjeira eu já vou ficar com um pezinho atrás quando ver um pé de laranja aí quando ver umas laranjeiras assim eu falei aí tem aí tem lobisomem alguém tem alguma história parecida manda pra gente alguma coisa assim ou quem aí é da doutrina espírita pode explicar tudo certinho aí pra gente a respeito disso de bestiais e tal legal lobisomem lobisomem então não quer dizer que seja um lobisomem mas ele parecia muito com a descrição do que a gente tem de lobisomem né e aí e aí